Meu Deus. Vai, seu mané. Olha, seu Antônio, você tem esse pezinho de jucar, olha. Tem. No sonho eu vi, viu, seu Antônio? Viu isso aqui? Mas, seu Antônio, olha, se você visse, comecei o bicho lá, viu? Quer dizer, eu não vi ele não, eu vi só a voz. Ah, seu mané. É uma gaitada feia, seu Antônio. Se o senhor vê, o senhor chega a se arrupar os cabelos. Eu fico na imprensa. E eu que só medrou, seu mané, seu mané. Eu só medrou demais. Eu não sou, não. Eu só vim arrancar porque eu tenho coragem. E aí eu só venho porque você vem. Porque pela minha coragem não dá não para eu enfrentar isso. Olha, seu Antônio. Foi. É mesmo aqui que eu me sentei. Que foi, seu mané, aí? Aí a voz apresentou para acolá, viu? Foi, foi? Foi. Seu mané, tem certeza que foi aqui? Foi aqui, seu Antônio. Foi. Olha direitinho, seu mané. Para nós não está dando viagem perdida? Ela disse que tinha dois bichos atontando assim. Que foi, seu mané? Para baixo. Isso, seu mané. Nós vamos lá lá. Pois vai, seu mané, vai na frente. Eu vou atrás de tudo. Onde é? Oh, seu Zenildo. Vamos entrar todos os três aqui. Olha, seu Antônio. Foi mesmo aqui, viu? Eu estava aí, deitado aí. E eu vi que foi a Ayman falando. Perguntando se eu queria ir cá. Eu disse, se não for trabalhando, eu quero. Olha. Ela disse, não. Ela arrancou uma botija. Turma. Aí, olha. Está do jeito que eu vi no sonho, viu? Do jeito que você viu, você está encontrando. Estou encontrando. Está ali, olha. Tem, ela disse que tinha dois objetos apontando para onde. Eu ainda não vi não. É. Os objetos não apareceu aí? É. Agora, seu Antônio. Oi. Seu Zenildo. Pode dizer. Vamos combinar todos os três para ninguém correr, viu? Ninguém corre. Porque seu mané não corre não. Porque seu mané tem coragem, viu? Eu também tenho. E você, seu Tonio? Eu também não vou correr não, seu mané. Porque eu sei que essa botija tem coisas boas. E o que tiver, o que nós vê aí de estranho é visagem. Ninguém vai ter medo. É? Não tenho nada. Eu também não tenho nada. Eu também não tenho nada. Antigamente, seu mané, eu tô. Mas, para arrancar isso aí... Olha, rapaz. Olha, seu Tonio. Veio da botija, né? Olha, seu Tonio. Os vestígio aqui já está aparecendo. Está aparecendo, seu mané. Do jeito do sonho. Olha aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Então, o sonho vai se realizar. Vamos ver, seu Tonio. Vamos arrancar louro. É? Seu Tonio. Oi. Oi. Ah, seu Tonio. O que foi, seu mané? Está aqui. Oi, os objetos, seu Tonio. Que aí mandei sair eu, seu Tonio. Ah, isso aí. Oi. Sim. A panela está aqui embaixo. Depois desses dois objetos, seu Tonio. Olha aí, viu? Seu mané. Você vai para cá, seu Tonio. Estou aqui, seu Zenildo. Estou aqui, seu Zenildo. Chega. Seu Tonio. Eu vou... Eu vou tirar os objetos. Seu... Vixe, Maria. Olha aí, seu Tonio. Seu Zenildo, segura aí. Seu mané, você viu isso aqui em sonho? Viu, sim. Ela bisqueira os objetos de palma e meio, olha. Aí você viu tudo no sonho, você viu? É do jeito, homem. Vixe, cara. Os objetos de mim. Então, seu mané, os sonhos... Vamos arrancar o alavanca aí, seu Tonio. Não. Cai o objeto aí, seu Tonio. Vai lá aqui, viu? Vou começar a arrancar. Devagarzinho, viu, seu mané? Vai ser muito ouro. Cuidado, seu mané, devagarzinho. Devagar mesmo. Eu estou aguentando aqui. Vou carrar aqui. Aí o sonho é uma panela, hein, senhor? É. Se é cocair um pouquinho... O sonho é uma panela? Seu mané, é isso? É uma panela cheia de ouro. E é? É de seu tivirinho do ronco. Vai no seu tivirinho do ronco. Que velho dá? Que apareceu aí no sonho. Sim, sonho. Já está descobrindo aqui. Cuidado, viu? É, seu mané! Aqui, seu Zenilde. Oi. Aqui, seu mané! Cuidado, seu mané! Por quê, seu Tonio? Que bicho bravo! Negócio branco, seu mané! Que bicho branco sem perna, sem braço! E sem cabeça! Cadê, seu Tonio? Cadê, seu mané? Cadê, seu mané? Cadê, seu Zenilde? Eu não estou vendo nada não. É aqui! É aqui! É conversa! É mentira de seu Tonio. É porque ele quer assombrar nós dois. Pra ele arrancar a botija pra ele sozinha. Ah, rato velho! Eu não arrancar sozinho. Você vai arrancar? Você vai arrancar? Você vai arrancar? Bora, bora. Você vai arrancar sozinho, seu mané. Eu vi! O quê, seu Tonio? Chega, seu Tonio! Chega, meu amigo! Corre, meu irmão! Corre, meu irmão! Corre, meu irmão! Roo, meu irmão! Vai, o bicho! Aeta porra! Corre! Corre, seu Tonio! Corre! Passa, passa, passa! Corre, seu Tonio! Corre, seu Tonio! Corre, seu Tonio. Corre, seu Tonio! Ah, seu Tonio! Boa! Por Bora, seu Tonio! Não tern mandar arrancar funelha, Não é homem, não, não é homem, não! Vambora, seu Zenilda! Bora, seu Antônio! Seu Zenilda! Oi, seu Mané! Chega, rapaz! Você não disse, você não disse que não corria, seu Antônio? Você não disse que não corria, seu Mané? Você foi quem disse que não corria? Não, senhor! Eu fiz que nem homem, você não viu como eu fiz, não? Você disse que não corria, seu Mané? Mas você correu e sabe, seu Mané, ia ficar sozinho lá? Mas vamos ver, enfrenta! Você não disse que tem coragem? Mas é doido! O gagalejado da vaga não é feio, rapaz! Eu sei que é feio, mas nós temos que ter que criar coragem! Pois agora nós vamos e vamos arrancar mesmo, viu? E o que vale é o ouro! Bora, vamos arrancar! Agora nós não corre mais, não! Vamos! Seu Mané, não corre mais, não, viu? Seu Zenilda! Bora, seu Antônio! Para, seu Antônio! Eu já vou aqui! Agora, seu Antônio! Eu quero que você corra agora! Você não é homem, não, seu Antônio! Seu Mané, eu já vou aqui! Deixa de pá do lado! Eu não sei para o que é, seu Zenilda, que eu só luto com cabo afrouxo, viu? Seu Antônio tá afrouxo agora! Seu Antônio afrouxou! Seu Antônio afrouxou! Eu quero ver que tem seu Mané! Mas seu Mané também! Agora eu não tenho medo de ai, mano! Eu não tenho medo de nada! Pode aparecer agora, a putiça! Agora eu arranco! Vamos arrancar isso! Vamos arrancar! Segura aí, seu Zenilda! Pode! 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 Pode fazer o que quiser! Segura outro aí! Eu vou ver se eu arranca aqui! Olha aí, seu Mané! É foda, seu Mané! É! Pera, pera! Seu Zenilda! Cuidado, seu Mané! Cuidado, seu Mané! Pra não entender! Pera! Pera! Pera, seu Tom! Achou, seu Mané! Achei, seu Tom! Olha aí! Achou, seu Mané! Tá aqui! Tá aqui a urela! Vixe, marido! Pera! Que foi? Cai tudo aqui! Pera! Pera, seu Tom! Pera, seu Tom! Pera, seu Tom! Olha o homem morto! Ele correu e saiu puxando seu Mané! Seu Mané tava perto? Já tá descoberto! Já arranquei a urela da panela! Que foi, seu Mané? Você não traga, seu Mané? Mas seu Mané não sabe nem o que é que tem dentro ainda! Não, mas tem ouro! É ouro! Seu peixeza brilha! Olha! Quando eu olhei aqui, era ouro! Eu não sei que você! Olha aí, viu, seu Mané! Olha aí, viu? Viu? Seu Mané passa direitinho! Vai ver aqui! Cuidado, seu Mané! Cuidado aí, seu Mané! Olha aí! Olha a panela! Arranquei essa, Tom! Arranquei aqui a panela! O que é a panela? Agora vamos olhar ali lá de fora! Vamos olhar lá fora! Olha aí, seu Mané! Oh! Oh, seu Mané! O seu sonho foi muito bom, viu, seu Mané! Seu Zenilda! Seu Mané, essa roda! É a urela dela! Olha! Aí, seu Mané! Tá aqui! Pera aí! Viu, seu pai! Cuidado! Ela já tá na minha mão! Vamos levar os montimentos lá, hein? A parte maior é minha, viu? Oh! Seu Zenilda estraga aqui, seu Zenilda! Que seu Mané não pode estraga! Já tá muito grande, viu? Tá vendo aí? Deixa pra vocês que seu Zenilda trazem! Bora! Para! Para, seu Zenilda! Para! Espera aí! O que seu Zenilda não pode? Para, seu Zenilda! Para, seu Zenilda! Que não tem um panela! Tá gritando, seu Mané! Uou! Não! Vamos olhar lá no jocê! É! Vamos olhar lá no jocê! Você vai deixar levar? Não, não, não! Você vai ficar de levar com esse rapaz velho? Para, seu Zenilda! Opa! Seu Mané. Oi. Cuidado dessa panela seu Mané. Ô Seu Zenildo, o que é que você tem a ver com essa panela? Não, o negócio é de nós rapaz. O negócio é de nós. Cuidado é no que tem dentro. É, no negócio. Mas você não sabe que essa panela a maior parte é do seu Mané? Não, o negócio não foi assim não. É nem o que tem aqui é meu rapaz. O negócio não foi assim não viu seu Mané, você já veio com sabedoria. O negócio não foi assim não. Ô Seu Zenildo. Pode dizer. Sabedoria não. A Aima mostrou a botija a eu. Eu chamei vocês. Foi. Porque eu quis, mas eu podia ter ido só. Mas quando você chamou. A botija é minha. Quando você chamou você disse que era tudo partidinho. Não senhor, você está mentindo. A Aima se apresentou a eu. Ela mostrou que foi a eu. Ele disse que era de tudo um tanto. De tudo um tanto. Que é? Seu Zenildo, corre. Seu Zenildo. Vai. Corre por quê? É. Deixaram o almoço. Poxa. Ele viu que isso aqui tem um monte de porcaria. Dois dois. É. Mão de porcaria. Eles estão é doidos. Não vão gostar. Será que era o almoço deles. Será que era o almoço deles. Será que era uma chuzinha ali. Ou chupantei mesmo. doijo secar o almoço deles. Vai. O deus. Vai. Seu Zenildo. Vem. Bora lá rapazes. Vocês correram. Aí ficou a panela lá. Você não sabe nem o que aconteceu. O mioto lá rapazes. Aí seu Zenildo não correu tão bem? Não correu também? Para, madem. Esse é o Tonho que fica sombrando a gente. Vamos saber o que é que tem. Eu vi a pantasma ali, cês não viu nada? Eu vi. Ah, o seu Tonho quebrou a panela. Agora é pronto, olha aqui. E agora, seu Tonho, cadê? Cadê esse seu Tonho? Talvez o seu Tonho não tinha nada que prestar acidente, olha o seu Tonho. Aqui, seu Moné.